Isso é bom, eu deixo todo o grupo, mas eu estou mexendo Estão agrampalhando, mas nem que sair da frente Não estou aonde? Não? Não? O café é boa para ti, cadê o grupo velado no carro? É boa para mim Vamos mais embora, né? Antigamente tinha muita carreira de barco Tem aquele frio na pique terra, né? Aham A embarcação, o fio está cheio, sobe Aí tem que esperar Aí agora com esses dicks do grupo antes aí, ó Tá bom Embarcação, ele enche, aí afunda Embarcação sobe, muito cheio Aí a bomba já está jogando e está subindo Está subindo aí, só com a embarcação Já toda feiada, toda presa É o dicks do grupo antes É o dicks Ali tem que cada pilavete tem uma bomba Com essa pressão, ó Aí ele aí, é igual o tubo marido Vai encher de água, aí a bomba vai afundar Quando a embarcação sobe, porque ela está encaixada Aí a bomba começa a esvaziar Aí ela aí, tá? Sobe, vazia Entendeu? Vai mudar a pressão E aí o da marinha, que não foi assim O da marinha, que não foi assim O da marinha, que não foi assim O da marinha está um pouco mesmo Ó, lá vai o próprio lixo aí, ó Todos os dias, né? Todo dia 5, 30 Aí esse bicho aí já tem a raiva Ele passa o dia todo dia pra cima Vai pouco Eles vão, aí recolhem e ficam lá Amanhã vem com a mesma quantidade Eles recolhem Johnny Lá daquele lugar Ó, tem outra batalha Olha a outra batalha Tá vendo a outra? Aí eles entram As casabeiras vai Vai pegando Eles fazem contenção Com aquelas garrafas PEC Nutella O resultado é pouco O resultado é pouco, né? É, se não educar o povo, mano Chega na vela que ela tá comendo negócio aí Joga Joga nada Puxa Os dois não chegam Então tá muito bem assim Tá 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 Tchau Tchau Tá Tá Tchau Eu vou chamar a Maria Vamos lá Peraí, peraí Pois é Assim vai mandar uma mensagem Dois demais, viu? Tá bom, né? Ó Ah, já tô pegando nada Tem uns 30 É, eu tô aqui na... Tá bom? Tá bom Gente Tá segurando uma perna É, pô Depois tu entra lá no canal sem ofício Aí tu vai ver lá É o que no canal de que? Canal sem ofício É 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 A A É Tem um rio no Peru, que está afetando o Rio Amazão Joga um lixo lá de piscina A gente tem um projeto com o Cacamarã Que é só eu, a Sílvia e o pai dela Mais lado, maior, e aí eles seriam em espera Recolhendo e jogando Está tudo no papel A gente sabe que se quiser, se alguém vier A gente fabrica e coloca